Senhor Presidente, senhoras e senhores senadores, nossos amigos que nos acompanham através da TV Senado, da Rádio Senado e das redes sociais. Antes de apontar algumas questões importantes sobre as duas propostas de emendas constitucionais sobre a nossa famosa reforma tributária que tramitam no Congresso Nacional e também sobre a proposta enviada agora pelo Governo Federal, eu repito o que tenho dito sempre quando se fala desse tema. Para mim, uma reforma tributária só faz sentido se for para reduzir impostos e também para simplificar a burocracia do pagamento desses impostos. Digo isso porque o principal entrave para o crescimento e o aumento da competitividade das empresas brasileiras é a complexidade da legislação tributária e o excesso de burocracia. O Brasil é o lugar onde se gasta mais tempo e dinheiro calculando e pagando impostos. Dados da Fiesp apontam que as empresas gastam cerca de 2% de suas receitas só para administrar o sistema tributário, fiscal e contábil. Isso representa cerca de 60 bilhões de reais somente para calcular e pagar impostos. É muito tempo e muito dinheiro além de uma enorme estrutura se comparado às empresas norte-americanas e empresas europeias. No Brasil, a cada 200 funcionários, um trabalha na área contábil. Nos Estados Unidos, a proporção é de 1 para 1.000 e na Europa, a proporção é de 1 para 500. Pesquisa divulgada pela Fiesp mostra que para 92% das empresas a burocracia afeta a competitividade e para 90% das empresas a burocracia e o alto valor dos impostos estimula a corrupção. Portanto, as mudanças mais importantes para facilitar a vida das empresas e aumentar a arrecadação do governo são a redução da burocracia com o fim da necessidade de prestação de informações repetidas ao governo, a criação de um cadastro único de regularidade fiscal e o estabelecimento de prazos para que um requerimento seja concedido ou aprovado. Além, é claro, da redução do valor dos impostos. Eu tenho sempre colocado que na questão tributária, menos pode ser mais. Ou seja, menos burocracia e um valor menor para os impostos podem gerar mais receita para o governo, tanto federal quanto estaduais. Temos que reduzir o chamado custo Brasil, em que a questão fiscal e tributária tem um peso enorme junto com a nossa precária infraestrutura. Temos que pegar o que há de melhor nas três propostas que agora estão tramitando no Congresso e construir um marco legal tributário simples, unificando em um único texto as propostas do Parlamento e do governo. Entendo que a unificação do PIS, PASEP e da CONFIS em um único imposto, como o governo sugere, com a criação da Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, pode até ser boa, mas desde que com uma alíquota menor. Se for com uma alíquota de 12%, como propõe o governo, teremos um aumento de impostos e não uma redução como tem que acontecer. Ou seja, a reforma tributária tem que ser para todos os setores, incluindo também o setor financeiro, que está livre das reformas até aqui, quando não é o principal beneficiário das reformas, como ocorreu no caso da Previdência. O que vemos é a indústria, o agronegócio, o comércio e o setor de serviços pagando a conta do chamado custo Brasil. E o setor financeiro se beneficiando a cada reforma e aumentando cada vez mais os seus lucros a cada ano. Outra questão importante da reforma tributária é acabar com a guerra fiscal entre os estados, cujo principal elemento é o ICMS, promovendo uma uniformização tributária no âmbito federal. Nesse sentido, apresentei a PEC do ICMS da Energia, a 124-2011, com a proposta de transferir para os estados produtores de energia elétrica, parte da receita do ICMS, que também hoje é repassada integralmente para os estados consumidores, de forma injusta. A repartição da receita do ICMS interestadual sobre energia elétrica não pode ficar fora dessa discussão da reforma tributária. No momento em que Rondônia e toda a região norte do país passam a formar um eixo importante de desenvolvimento com a produção e geração de energia elétrica nas usinas de Giral, Santo Antônio, Belo Monte, Itapajós e Tucuruí, só para citar as maiores usinas da Amazônia. Não podemos abrir mão dessa discussão com o objetivo de trazer equilíbrio fiscal para o ICMS da Energia Elétrica. Para finalizar, repito, a reforma tributária tem que ser para todos e tem que ser para reduzir impostos e a burocracia, trazendo equilíbrio fiscal para os entes da federação. Assim que nós vamos ter um Brasil se desenvolvendo cada vez mais. Um abraço a todos.